20 mil cestas básicas serão compradas pela Prefeitura de Joinville para ajudar famílias que estão precisando, passando por dificuldades neste momento. Pois é, o aumento no número de cestas tem relação com os impactos da pandemia em diversos setores. O David Sacramento é que vai explicar mais pra gente agora, né David? Bom dia pra você. Bom dia Maria, bom dia Fernando, bom dia a todos que estão acompanhando o SCC Meio Dia. Exatamente, essa compra aí de 20 mil cestas básicas que estão sendo providenciadas já pela Prefeitura conforme o edital que foi lançado na semana passada. E esse número representa o dobro aí da quantidade que foi providenciado no edital que foi lançado anterior a esse, de 10 mil cestas básicas. E é para atender exatamente os projetos e também tudo aquilo que a Secretaria aqui da Assistência Social tem providenciado para as pessoas que estão mesmo nessa situação de vulnerabilidade, vulnerabilidade, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades também em meio a esse processo de pandemia, essa crise que nós estamos passando. O aumento no número de cestas tem questão aí com os impactos da pandemia em diversos setores, como a área cultural, também o mercado de eventos. Ou seja, como a pandemia, né, que foi possível aí perceber pela pandemia o aumento na procura pela demanda, então a Prefeitura já está se adiantando. Até quando vai a pandemia, nós não sabemos, mas a Prefeitura já está mesmo se adiantando com o planejamento aí do Comitê Estratégico de Assistência Social do Gabinete de Crise da Prefeitura de Joinville. A modalidade que foi aberta foi no formato de pregão eletrônico, mas esse orçamento que foi feito aí para a compra de 20 mil cestas básicas, não significa que todas elas já serão adquiridas imediatamente. Pode ser que chegue primeiro uma parte e depois uma outra parte, mas é para poder atender a essa quantidade de pessoas que estão precisando desta ajuda nesse momento. O valor estimado pela Prefeitura é de cerca de 4 milhões de reais. E conforme a informação da Prefeitura, além desses kits de alimento, também está sendo providenciado kits para higienização, para também enviar para essas pessoas que estão precisando de ajuda neste momento. Eu volto com vocês aí do estúdio. Tá certo, David. Muito obrigada pelas informações. Ainda hoje eu vou te chamar aqui, viu, David, para você contar a história da dona Eunir, né, que fez ali os ovos de Páscoa. O David foi lá na casa dela, conferiu tudo de perto. Uma diarista, viu, Fernando, que sofreu muito aí, perdeu muito emprego, né, as casas que ela trabalhava, mas deu um jeito agora, na Páscoa, ela vai conseguir uma graninha extra. Obrigada, viu, David. Até já. David de Sacramento ao vivo, do norte do estado. Ele está em Joinville, trazendo para a gente as informações do grande norte catarinense.